E o nosso Xuxa Hits continua em alto astral pra vocês, hein? E vamos curtir mais um presentão. Curta esse presente precioso, grave, e repita esse presente precioso que é Xó Xuxesso. Xó no Xuxa Hits com Sandy e Júnior. Xuxa Hits. 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 Xuxa Hits. Desde quando te encontrei, já não pude te esquecer, foi bom sonhar com você, você. Eu queria te falar, que é tão lindo acordar, se eu sonhar com você. Com você também senti, que alguma coisa aqui dentro, começou a mudar em mim. Só você, que faz pensar em amor, em amor. É tão puro e frágil meu coração, nem ao menos sei o que é paixão. Quando eu sei que vou te encontrar, imagina que vem me falar, pra namorar. Com você também senti, que alguma coisa aqui dentro, começou a mudar em mim. Só, só você, que faz pensar em amor, em amor, em amor. Xuxa Hits. É tão puro e frágil meu coração, nem ao menos sei o que é paixão. Quero aprender com você, vou sonhar outra vez com você. Com você. Com você. Com você. Com você. Com você, baby. Com você. E aí Vou namorar com você. Eu vou namorar com você. Just call my name And I'll be there